Olá, eu sou o Tarciso Melo e hoje estamos na rua Dr. Luiz Palmier Apartamento de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro Sendo que um dos quartos é um suíte Essa aqui é a sala, a entrada, cozinha padrão americano Tem uma bancada em mármore, armário planejado em toda a cozinha Com top embutido, forno embutido, muito bonito No final você tem a área de serviço, com varal de teto, tanque Toda a parte de gás aqui também E hidráulica elétrica da máquina de lavar É um belo apartamento O legal daqui é o condomínio, né? Isso aqui parece um clube, gente Se você não conhece esse condomínio aqui, vale muito a pena Piscina grande Isso aqui é o primeiro quarto Ainda tem um recuo ali Você pode botar uma cama ou um armário Aqui é vista, é uma pracinha aqui à noite Você tem uns carrinhos ali gourmet Um cachorro quente, espetinho É muito legal Aqui você tem a vista dessa parte aqui da garagem O legal desse apartamento é que ele tem uma privacidade muito bacana Olha o banheiro Esse aqui é o banheiro social Aqui você tem quarto, suíte A vista aqui também livre Aqui ao lado fica a piscina Mas não tem visada aqui para o quarto Ar-condicionado split nesse quarto E aqui você tem o banheiro Da suíte Boxe Binex, aquecimento a gás no chuveiro Bom, é um apartamento bem legal Pronto para morar Basta você clicar aqui embaixo E agendar uma visita com um dos nossos corretores Então dá Eu fico por aqui Tchau, tchau